Mãe a dia, velho, mãe peredrinha, a tua visita quer se iluminar. Pois traz-nos contigo, teu filho Jesus, que é vida e caminho, verdade e luz. Por nossa Judéia, ó Rai com carinho, tu vens apressada, estás a caminho e ó... A voz do São Cristo, do São José, recorreu na nossa tribulação. E depois de haverlho chorado, o auxílio da divórcia e do São Cristo me expondo, animado de confiança, solicitando o vosso patrocínio. Senhor, por esse sagrado laço de caridade que vos uniu a virgem mãe de Deus, e pelo paternal amor que tivesse ao menino Jesus ardentemente vos moramos, e pelo paternal amor que tivesse ao menino Jesus ardentemente vos moramos, pois vejo o olhar piedoso para a herança que Jesus Cristo adquiriu com o seu sangue, e nos socorros, e nas necessidades, pois, com o vosso valioso auxílio e poder, o tremeio ao solístico zelador da divina Coríntia.